Olá pessoal do Educacional Plenos, questão da segunda aplicação do Enem 2018, nós vamos resolver aqui, uma questão de matemática. Mas antes de iniciarmos, pedirei que façam a sua inscrição no nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho aqui do YouTube e claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá! Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono, como ilustrado na figura. Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros e é paralela ao lado BC, que mede 29 metros. A distância do ponto B a AD é de 8 metros e a distância do ponto E a AD é de 20 metros. A área em metro quadrado deste terreno é igual a... Muito bem, a informação crucial aqui é essa. AD é paralelo a BC. Com isso eu posso dividir a figura em figuras menores. Mas, essencialmente, eu vou lidar com apenas duas figuras e as suas áreas. E esse é o objetivo do exercício. É saber se você reconhece qual é a figura plana em questão e como calcular a área, qual é a fórmula da área dessa figura. Então, olha só. O lado AD a gente sabe que tem 50 metros. O BC é paralelo ao AD e tem 29 metros. Com isso nós temos aqui na figura superior um trapézio. O trapézio é aquela figurinha que você conhece muito bem. O trapézio tem as bases, esses lados aqui, paralelos. E a gente tem mais uma informação do trapézio. A altura, que ele deu no enunciado aqui, que é 8 metros. É a distância entre o AD e o ponto B, que eu marquei aqui com essa reta. Então, aqui a gente sabe que tem 8 metros. E como é uma distância, a menor distância entre o ponto e a reta, é uma altura. Então, eu já tenho todos os atributos necessários para calcular a área do trapézio. Agora, na figura de baixo, nós temos também a distância entre E e AD. Então, a gente tem mais uma altura. E a gente viu que a distância aqui é de 20 metros. E a gente observa tranquilamente que AED é um triângulo. Então, a gente vai calcular as duas áreas. A primeira área do trapézio, como que calcula? Só para lembrar da formulinha. A área do trapézio é uma soma entre o tamanho da base maior, da base menor, multiplicando essa soma aqui por altura e dividindo por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Está certo? Bom, o que eu vou colocar aqui? Os atributos que eu acabei de observar. Então, a área do trapézio será 29 mais 50 vezes 8 por 2. Olha, eu já faço aqui 8 por 2, dá 4, né? E o 29 mais 50 dá 79. Então, isso aqui dá 79 vezes 4. Fazendo a continha, isso aqui dá exatamente 316 metros quadrados. Mas essa é a área da figura superior. Eu tenho a área da figura inferior, que é a área do triângulo, que eu vou representar assim. A área delta. Qual que é a área de um triângulo? É simplesmente base vezes altura dividido por 2. Quem que é a base? Curiosamente, a base do triângulo também é a base do trapézio. Portanto, tem 50 metros de comprimento. E a altura, eu acabei de falar sobre ela, é 20 metros. E eu divido por 2 também, da formulinha. Bom, 20 por 2, isso aqui dá 10 em cima. 10 vezes 50, isso aqui dá 500 metros quadrados. Agora, a figura total tem uma área que é resultado da soma da figura superior com a figura inferior. Então, eu venho aqui e falo assim, a área final vai ser 316 mais 500. Isso aqui dá 816 metros quadrados. E a resposta está na alternativa C da questão. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa resolução. Peço novamente que curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos. E principalmente, façam a sua inscrição no nosso canal, clicando no sininho para ativar as notificações. Bons estudos e até mais! E aí E aí E aí E aí